Michele Rosa me chamando, Michele Rosa me chamando agora, atenção, uma família está procurando por um idoso de 87 anos, esse idoso está desaparecido há vários dias e a informação que ele teria é mal de Alzheimer, Michele? É isso mesmo, Lars, boa tarde mais uma vez e boa tarde para quem acabou de chegar, o seu Valdivino tem 87 anos, ele já está desaparecido há 5 dias, são 5 dias de angústia, eu estou aqui com a família inteira que está reunida justamente para contar essa história, porque olha só aqui o rosto do seu Valdivino, esse é o seu Valdivino de Souza Ramos, ele desapareceu na sexta-feira dia 29, por volta de 9h30 da manhã, ele saiu aqui, onde ele mora, ele saiu aqui justamente para colocar o lixo, e não voltou mais, quem estava aqui no momento, vem aqui, é o Edilson, que é filho dele, né Edilson, como que foi que isso aconteceu? Conta para a gente. Assim, quando eu me dei fé, né, que ele acostumava abrir o portão aqui e vir na calçada aqui colocar o lixo, né, aí quando eu me dei fé, 10 minutinhos, eu já abri o portão, saí correndo aqui, rodeei, já não encontrei mais, aí perguntei a minha mãe, né, se ele estava aqui dentro, né, se podia estar aqui dentro de casa, também não, aí já peguei o carro, comecei das voltas, né, e nessa hora já até liguei para a minha irmã, falei, ó, me ajuda aqui em procurar meu pai, e já não estou dando conta mais sozinho, né, que ele já assumiu aqui das mediações. Olha, das mediações, e aqui no Jardim Guanabara 1, tá, ele morava aqui nessa casa, quer dizer, mora ainda nesta casa, mais de 50 anos, é isso? Mais de 50 anos, mais de 50 anos aqui. E ele tem Alzheimer, eles descobriram essa doença agora, tem menos de 2 anos, só que ele começou a esquecer as coisas mais antigas, é isso? As coisas mais, não, as coisas mais recentes, desculpa, as coisas mais antigas ele lembra muito o que pode ser um sinal, porque ele pode lembrar desse caminho daqui de casa? Também sim, porque das antigas ele lembra de tudo, das recentes ele esquece, né, ele também, é bom ressaltar que ele falava muito que morava em Anápolis, né, E ele saiu, assim, daquele jeito, ele de repente pode ter alguém tentando ajudá-lo, né, que um idoso, não é dessa forma, né, de repente pode querer ajudar, coloca dentro do carro, leva pra outro lugar, né, e... Agora a Érica também é filha, né, do seu avó Divino. Érica, chega aqui um pouquinho pra frente pra falar com a gente, como que tá o coração de vocês? Porque fica naquela dúvida pra saber onde é que tá seu avó Divino, se tá dormindo bem, se tá comendo, se tá brigado, se não tá... Ah, é desesperador, viu, a gente fica sem saber aonde que a gente vai, qualquer ligação a gente tá correndo atrás, em busca dele, a gente queria um sinal, uma ajuda, um apelo, peço todos, todas essas pessoas que vêam o senhor, entram em contato com a gente, é, características do meu pai. Qual era a roupa que ele tava quando desapareceu? Ele tava usando uma camisa de botão azul clara, uma bermuda verde escura e de chinelos. Ele tem a cabeça branquinha, sabe, e quem puder... A gente pode até ver aqui na foto, olha só, vou pedir pro Sérgio aproximar, pra mostrar bem o rosto do seu avó Divino, porque também ele tomava medicamentos, né? Sim, tomava medicação, medicamentos, né, todos os dias, e sem essa medicação vai piorar a doença dele, né, e o medo da gente é ele não conseguir retornar, então a gente tá pedindo um apelo, né, quem puder nos ajudar. Vocês chegaram a receber ligações de pessoas falando que o viu, e aí? Sim, já recebemos ligações até do SAMU, é, confundiu, né, com outra pessoa, de pessoas que ele tava na 44, no Crimeia, a gente tava todos esses dias, nós estamos atrás, nós não estamos parados, nós estamos atrás. Onde que fala, ó, nós vimos o senhor assim, nós vamos atrás, né? Retomando aqui, ó, Loares, o senhor Valdivino saiu de casa com uma bermuda verde, camiseta azul e sandálias, ele tem aqui uma cabecinha branca, e ele pode ser encontrado em qualquer lugar, e eu tô aqui ao lado da dona Geralda também, que é a esposa dele, são 65 anos, casada com ele, é a primeira vez que fica tanto tempo assim sem o senhor Valdivino? É. Como que tá o coração da senhora? Ah, muito doído. A senhora tem ainda esperança de encontrar, claro. É, eu tô aí, né? Tem medo de ver notícia que eu tô morto, né? Mas fica aí o apelo pra gente conseguir encontrar o senhor Valdivino, então, que tem 87 anos e desapareceu aqui no Jardim Guanabara 1, quem estiver em Anápolis também fica esse alerta, né, porque o senhor Valdivino também pode estar em Anápolis, o Loares. Pois é, então, vamos colocar mais uma vez a foto dele aí, por gentileza, olha aí, ó, esse é o senhor Valdivino. É, se você é de Anápolis, você é da região aí do Guanabara, região norte, você é da cidade de Jardim, onde ele poderia, né, estar também. Se você viu esse senhor, por gentileza, entre em contato com a família lá nas minhas redes sociais, eu postei foto, você também pode buscar informação aí, avisar, a polícia já foi avisada também pelo 197. Você é caminhoneiro, você é motorista aí, que está circulando, viu um homem com essas características aí, em alguma rodovia, você pode acionar as autoridades, porque ele está desaparecido há pelo menos cinco dias. Obrigado, Michele. Olha aí, tem inclusive os telefones, né, coloca essa imagem, segura essa imagem aí, tira a foto da tela da TV, tem aí, ó. Pode ligar, é 62-98-545-3640 ou 98-115-6243. Fica aí pro pessoal de casa, que tiver visto, né, claro, o senhor Valdivino puder entrar em contato pra essa família poder descansar em paz, ter paz, né, no coração, né, Érica? Paz, paz, viu, a gente só quer ver ele bem, quer chegar ele, abraçar ele, só isso. Obrigada, Érica Loares. Olha, então se você tem informação, ajude a família a localizar esse senhor de 87 anos, o senhor Valdivino. Obrigado, Michele, obrigado pelas informações.